O que aconteceu com o Tricolor Baiano na noite e tarde de hoje? Você acha que as substituições que foram processadas, a gente lembra do Tassiano? Ele saiu reclamando de ter sido substituído naquele momento. E o Rezende que entra é expulso, o que mudou a história do jogo? Não, o Tassiano, ele tomou uma pancada, acho que em cima no mesmo lugar que ele tinha tomado no último jogo. Ele já tinha saído no minuto 60 no outro jogo. E nós achamos que bem naquele momento fazer a substituição, não tem absolutamente nada a ver com o resultado. A coincidência, o jogador ser expulso. O Rezende também não inicia o jogo, porque ele não tem condições ainda de jogar os 90 minutos. Nós formamos uma substituição natural, normal. Nós adiantamos o Juba, colocamos o Rezende de uma linha de quatro. E aí depois, no final, nós tivemos que botar o Rezende de primeiro volante. Quando o Caio saiu também cansado, que jogou os 90 minutos no jogo passado. Nós tínhamos que deixar alguém em campo pela lesão do Rian. E aí o Caio ficou os 90, hoje ele estava realmente um pouquinho mais, um pouquinho abaixo fisicamente do que no último jogo. Rogério, talvez tenha sido o primeiro jogo que você tenha enfrentado uma equipe que tenha sido superior ao Bahia durante uma parte do jogo. Como é que você avalia a participação do time e como tirar de lição do jogo de hoje? Eu acho que, assim, é também uma equipe grande como o Bahia. Eu acho que nós erramos mais do que o normal hoje. E o gramado oferece boas condições para jogar, diferentemente do que era no Piauí, onde nós não tínhamos a condição de trocar passes. Hoje nós tínhamos, mas não conseguimos fazer com a mesma facilidade de outros jogos. Jogamos em uma rotação, acho que abaixo desse calor da tarde, o que foi. Ou esse dia menos de último jogo para hoje. Mas nós não conseguimos fazer com a mesma facilidade. E era possível jogar. Quando nós botamos a bola no chão, aliás, e jogamos, acho que foi o melhor momento nosso. Só que aí você comete, às vezes, um pequeno erro e aí você fica um pouco desconfortável. E aí começa a chutar, bola à frente. Então, assim, nós temos que tentar manter o melhor controle do jogo, acertar o maior número de passes. Em momentos que alguém está no canto, já arriscar, não arriscar mais um passe, sim uma bola longa, para a gente conseguir sair da pressão de trás. Então, acho que a gente errou mais do que os outros jogos. E aí, com as expulsões, principalmente a primeira expulsão, deixa o time mais frágil. Quando nós estávamos já prontos para fazer a substituição, infelizmente sai o gol de empate. E aí a gente tenta depois sustentar os últimos minutos, tentar sustentar o empate. Mas sofre um gol de escanteio, que nós já tínhamos visto no último jogo contra o ABC, pode ser. O Vitória tinha feito um gol de escanteio, exatamente no primeiro palco. Nós mostramos, treinamos bastante isso, mas infelizmente, acho que foi o Alejandro que não conseguiu ver de onde eu estava, que entra entre os dois primeiros homens nossos e acaba fazendo 3x2. Então, é uma pena perder, nunca é sempre um clássico, mesmo que seja na casa do adversário, é sempre ruim. Para o campeonato também deixa mais embolado, porque se nós vencêssemos, seria uma boa folga. E a gente daí tem que repensar, fazer um planejamento novo para os jogos que só tem meia e fim de semana, daqui até uma boa parte, a gente espera estar classificado nas duas competições, até muito longe. E quarta-feira é um jogo que não tem volta, é um jogo de Copa do Brasil. Hoje nós tivemos que, pelo clássico, pela tradição, desgastar mais alguns jogadores do que gostaríamos. E além do que não, levamos o resultado positivo embora. Nas nossas redes sociais, os torcedores do Bahia estão contestando a escalação do Adriel. Ele teria falhado em dois gols, na minha visão, ele praticamente falou no último gol, foi mais contundente. Eu queria que você avaliasse a atuação do Adriel no jogo de hoje em relação ao jogo. Eu vou ser sincero, não tenho nem internet no meu celular, não sei se não de vocês, né? Eu não pego, eu não consegui ver os lances do jogo. Eu, para ter uma opinião sobre falha ou não, daquele ângulo que a gente trabalha ali é um pouco mais difícil. Mas, independente disso, o Adriel vai jogar o campeonato Bayern e o Marco vai jogar a Copa do Nordeste. Isso vai acontecer até o final, que nesse momento é o momento para a gente experimentar todos os jogadores, para ter uma análise mais sólida para o futuro, principalmente um jogador que veio emprestado, tem um empréstimo até o meio do ano e tem que ter as suas oportunidades. Então, eu acho que não tem... Quando eu falei em uma entrevista, algum tempo atrás, quem jogaria uma competição, jogaria outra, ninguém me questionou absolutamente nada. Então, assim, eu acho que os dois têm capacidade de exercer a função. Hoje foi o Adriel. Se ele falhou, não vai ser a última falha. Eu não vi os lances, mas se aconteceu alguma falha, não vai ser a última. O Marco também vai errar, como eu estava com 40 anos e aí também errei. Nós temos que evitar, lógico, nós temos que trabalhar para sempre melhorar, diminuir o número de erros e competir mais. Eu acho que nós não fomos tão competitivos como sempre a gente tem sido, dominante e competitivo. Nós perdemos um pouco o controle do jogo e na hora da competição individual, na hora do contato, realmente eles foram um pouquinho superiores a gente. Rogério, sobre o sistema ainda defensivo, o que é enorme a mudança? Os torcedores cobram isso, principalmente o Vitor Cuesta, que chegou, atuou a última partida. Por quê? Porque ele vai atuar a próxima. Você quer que eu ponha o Vitor Cuesta, que chegou agora para jogar três jogos, 90 minutos seguidos. Eu não costumo substituir os zagueiros, porque eu tenho meio campo para substituir, para preservar bons jogadores. Eu não posso colocar todo mundo, se ganha não haveria pergunta, quer dizer, nós estamos tentando preservar jogadores de lesão. Esse é o principal para o começo do ano. O ano não acaba agora, não acaba no final de fevereiro, não acaba no começo de março. Então, assim, você tem que respeitar a fisiologia. Ano passado nós tivemos muitos jogadores lesionados no começo do ano, por informação da fisiologia. E a gente respeita muito mais, as escalações são muito mais em virtude dos jogos, da sequência de jogos, do que quem é titular ou quem é reserva. Então, assim, hoje era o dia para jogar, obviamente o Cuesta joga na quarta-feira, né? Nós teríamos 60 e poucas horas para o jogador que chegou, foi um dos últimos a chegar. Então, assim, nós vamos respeitar o tempo de cada um, para que não tenha lesão. E nós estamos tentando montar um elenco homogêneo para, no futuro, jogar competições até mais pesadas do que essa. Eu lembro a você, tem jogo a cada três ou quatro dias. Se você quiser fazer um time para jogar todos os jogos, você vai ter lesionados em uma semana, duas semanas, você vai estar com quatro, cinco lesões e aí depois você vai ter que botar outros jogadores. A quantidade de minutos você não vai conseguir rodar entre todos. Então, assim, o que a gente lamenta é o resultado. É um pouco abaixo do que nós jogamos costumeiramente, a gente joga. Competir, nós temos que competir um pouco mais, principalmente nos jogos fora de casa, mas não de revezamento ou de jogadores que tenham sido escolhidos para jogar hoje ou que joguem o próximo jogo. As alterações vão continuar acontecendo, porque é início de temporada, nós não vamos arrebentar o time para botar um time só para jogar, seja na Baiana ou na Baiana. Eu só fiz uma pergunta, sim, não tem função da pesamento. Claro, claro, sim, mas é... Nós temos que preservar todos, dar minutos para todos para que a gente possa, no futuro, ter um time, no momento das fases decisivas, escolher um time mais próximo do que a gente entende como os melhores homens. Angéria, o Baiana começa o segundo tempo um pouco mais reativo do que terminou o primeiro, um pouco menos com a bola. Foi a instrução, se você vai jogar mais no contra-ataque, visto que o Vitória precisava atacar para buscar o resultado naquele momento? Não, porque o sistema de jogo foi o mesmo, não houve mudanças no intervalo, né, para o começo do segundo tempo. Nós não temos o costume de jogar de maneira reativa, nós temos o costume de tentar dominar o jogo. Eu acho que nós baixamos a intensidade, Caio cansou um pouco, o Tassiano, eu acho que sentiu, ficou bastante tempo ali fora, era hora de fazer uma mexida, o Rezende precisava de 45 minutos para jogar, lamento a expulsão, eu não tinha nem... O primeiro lance, acho que quando ele faz a falta, o vira de costas, eu não vi o cartão amarelo do primeiro lance, só vi a falta do segundo, me surpreendeu até quando ele tomou o vermelho, mas quando se tem expulsões é difícil. E eu comentei antes do jogo, pelo clima envolvendo, torcida, que a gente tivesse calma para que não existisse expulsões, eu nunca falo para eles, mas hoje eu falei, infelizmente duas expulsões vieram, palhou bastante a parte final do jogo. Rogério, por conta da expulsão do Rezende, o Ademir acabou ali pagando, ele tinha acabado de entrar, qual foi a busca com essa saída dele, por que tirar um jogador que tinha acabado de entrar? Porque senão a gente ficaria sem uma bola de sustentação na frente, até a minha ideia era colocar o Estupinha hoje no jogo, se não tivesse expulsões, tirar o Everaldo para colocar o Estupinha, mas naquele momento eu tinha que tentar descender o 2x2, porque faltava, sei lá, 10, 15 minutos ali para acabar o jogo, e o Ademir entrou um pouquinho mais devagar do que de costume, hoje ele não entrou, eu acho que até pelo exigência, que foi o último jogo, eu conversei com ele, ele estava bem, mas eu achei que ele entrou um pouquinho abaixo do que eu conheço do Ademir, do que ele costuma produzir, e aí nós precisávamos tentar fechar atrás, ter um meio mais forte, e ao menos uma referência para tentar aguentar o jogo, para que nossos jogadores saíssem de trás, com o Ademir eu acho que nós não teríamos, nós teríamos a velocidade, mas só se fosse uma bola longa, que ele ganha, mas assim, eu preferi ter a sustentação do Everaldo, mesmo um pouco mais cansado, do que ter o Ademir isolado na frente, sem alguém para, sem caulir, sem alguém para dar a bola para ele, por isso foi uma opção tirar o Ademir e não o Everaldo. O Senna e o Bahia vai se encarar, esse foi o primeiro dos próximos 4 jogos fora de casa, e o Bahia acaba pegando 6 competições na seguida, agora na conferência com o Brasil, depois vão para o Campeonato Baiano, e depois pega com a Copa do Nordeste novamente, viagem de prestantes, você acha que esse resultado negativo, ou um clássico, que estava todo mundo esperando o jogo, acho que pode trazer um pouco de negatividade, para ir para os próximos jogos, e também a dificuldade das viagens, ou viagens do jogo. Eu acho que sim, as derrotas, elas sempre machucam, ou deveriam, incomodar muito aqueles que estão envolvidos no jogo, participando dela, mas nós temos a Copa do Brasil agora, que é um jogo só, fora de casa, e nós temos que ver o que nós temos de melhor, em condições físicas, para esse jogo contra o Módulo Clube, aí depois tem uma viagem também, acho que de oito horas de ônibus, eu não conheço, mas falaram que é oito horas de ônibus, contra a Juazeirense, e aí depois nós temos outra viagem também, já para Maceió, em Alagoas, assim como nós tivemos a vantagem, de jogar alguns jogos em casa, e tivemos melhor fisicamente, nós vamos sofrer um pouco mais agora, é natural, mas nós temos que resgatar a confiança, e analisar o que nós temos de melhor, na condição física, eu repito, para que nós não corramos, ou minimizemos o risco de lesão futura, e classificar na Copa do Brasil, voltar para cá, e aí analisar agora, porque na nossa previsão, nós poderíamos tentar uma equipe mais alternativa, para uma viagem tão desgastante como é do final de semana, e agora nós vamos ter que sentar, pensar, porque corre-se um risco maior, diante do resultado que aconteceu hoje. Rogério, boa noite, em relação à transição defensiva, o Vitória explorou bastante isso no primeiro tempo, com as bolas longas, e também nos contragolpes, é um ponto que você ainda, precisa trabalhar mais, que você enxerga que precisa evoluir nesse sistema de jogo, de modificação no ano passado, que foi algo que você havia dito que iria modificar, é um desses pontos que você acha que precisa melhorar nesse cantel, nessa modificação de ideia de jogo? A gente precisa melhorar em muita coisa, não é só nisso, eu acho que não houve nem tanta transição, houve muita virada do zagueiro canhoto, para o Wagner e para o Osvaldo, isso sim, nós falhamos bastante, porque a bola batia, voltava, pouca pressão, virada de jogo no Osvaldo, foi a principal jogada do primeiro tempo, do Vitória, foi essa, aí o Osvaldo pegava mano a mano, o Jugo um pouquinho por dentro de mais, poderia ter, já estava um pouquinho mais encostado no Osvaldo, porque era um jogador único do lado de lá, nós tentamos corrigir isso, no segundo tempo diminuiu, no segundo tempo, esse tipo de jogado, mas no primeiro tempo, acho que ficou evidente, que nós tínhamos que ter marcado um pouquinho mais pressão a bola, para que não existisse a virada, depois que tem a virada, é mais difícil você chegar, e o Osvaldo é um jogador de característica, boa de um contra um, então esse foi o que nós mais sofremos, por dentro, acho que não teve muita bola longa, mas essa virada da esquerda para a direita, nós sofremos bastante hoje. Rogério, você falou, em algumas perguntas anteriores, perguntado sobre, a questão de ser reativo, de ter a posse de bola, sim, mas, de fora, para a gente é mais fácil até, toda vez que o Bahia teve a posse de bola, foi melhor no jogo, sim, toda mão que ele acabou entregando essa bola, ele sofreu, e aí você perde os homens da referência de ter a bola, você tira o Everton Ribeiro, você tira o Caio Alexandre, e por fim, o Cauli também é retirado, por uma posição, o que levou você a tirar principalmente o Everton e o Caio, sei que tem cansaço, sei que tem essa questão de desgaste, mas, você acabou dando a bola, e perdendo a condição de ter o controle do jogo, como vinha tendo, com essas peças em campo, e por fim, três gols, nos três, acabou havendo falha, não vou dizer de A, de B, de C, mas o sistema como todo acabou falhando nos três gols, coisa que você já falou, que pretende corrigir, mas são sempre as mesmas falhas, desde o ano passado, ainda com você, e antes de você também. É verdade, eu acho que nós, realmente, no primeiro gol, nós saímos jogando de maneira equivocada, nós poderíamos ter simplificado a jogada, e nós tentamos mais uma bola para o D, o que ocasionou o gol, o terceiro foi um gol de bola parada, onde nós vimos que o Vitória tinha como ponto forte, essa bola do primeiro palco, também sofremos o gol, o que a gente pode fazer é trabalhar, repetir, tentar melhorar, para que a gente evite tomar gol dessa maneira, nós vamos sofrer gols, infelizmente, mas eu concordo com você, que nós propiciamos, acho que o Vitória, a ter as oportunidades, através de erros nossos, foi que o Vitória soube aproveitar, também tem que dar um mérito de pressão, mas nós cometemos erros bobos, que originaram, que saíram gols, sobre quem saiu, o Everton, eu pretendia ter o Everton nos três jogos, por 60 minutos ao menos, se eu deixo ele 90, dificilmente o Everton jogaria 90, 90, 90, e estaria bem em condições, então, eu tenho que pensar que, não acaba hoje, eu tenho preparado o Iago, tenho preparado o Rezende, vocês, acho que são, vocês mesmo, assim como eu, defendi sempre o Rezende, o Iago vem jogando bem, começou jogando bem esse ano, se você tem um elenco, você tem que estar pronto para utilizá-lo, os jogadores baixaram a rotação, o Caio já vinha de 90 minutos no último jogo, que não teve como tirar o Caio no último jogo, eu sabia que ele ia cansar mais cedo, foi quando eu ponho o Rezende para primeiro, o Juba volta para fazer a linha de quatro, e aí põe o Iago no lugar do Everton, acho que eles são jogadores que tem qualidade técnica também, e tem condições de ter a posse, eu acho que nós perdemos a posse, definitivamente, quando nós perdemos, quando teve a expulsão do Rezende, aí ficou um pouco mais difícil, mas repito, eu acho que nós jogamos abaixo do que a gente pode produzir normalmente, eu acho que nós falhamos nesse sentido. Pronto? Obrigado, galera. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.